Aqui em Cannes, ninguém podia imaginar isso, as joias foram roubadas ontem à noite, as joias que as atrizes usariam, né? Pois é. Você tinha perguntado, até retomar, lá que estava quase... Pois é, Joana, queria saber como é que foi essa história aí, o que a polícia já conseguiu descobrir, o que os produtores também falaram sobre esse incidente? Está todo mundo lamentando, claro, né, Raquel? Eu estava dizendo que esses brincos, pulseiras, os colares maravilhosos, reluzentes, né, que a gente vê as atrizes usando no tapete vermelho antes de entrar nas cerimônias de gala, nas sessões de estreia dos filmes, são em geral emprestados, né, por grandes joalherias e depois as celebridades têm que devolver tudo, afinal são peças que custam dezenas, às vezes centenas de milhares de dólares e essas joias que foram roubadas ontem à noite em Cannes, elas valiam mais de um milhão de dólares, elas estavam guardadas no quarto de um funcionário da marca suíça Chopar, num hotel de alto nível, bem localizado no centro da cidade, segundo a polícia, os ladrões entraram na suíte, desmontaram o cofre e levaram ele inteiro, nem tentaram abrir. Realmente um baita prejuízo aí para a joalheria, claro que tudo deve ter um seguro, né, mas como o Sidney estava comentando antes do intervalo, trata-se sobretudo de um investimento aí para a imagem da marca, né, que empresta essas joias e faz uma baita propaganda, né, Então, claro que o fato delas terem sido roubadas prejudica essa operação de marketing, é uma lástima também para as atrizes que agora vão brilhar um pouquinho menos no tapete vermelho. É só o brilho da interpretação mesmo, né, das joias já era, né, Joana? Obrigada pelas informações. É só isso.